Tô querendo enrolar, hein? Querendo dar uma voltinha pra enrolar, hein? Então vamos começar a semana, segunda-feira. Botei pra ele fazer alguns movimentos na corda pra trabalhar tanto a resistência aeróbica quanto a coordenação motora. Vamos ver como é que ele vai sair daqui até o final de semana e você já vai estar conseguindo superar esse primeiro desafio, que é moleza. Pra completar o trabalho de coordenação motora, eu incluí a escada funcional. Essa aqui, ó. Bom, minhas três semanas de trecho foi bem pesada. Ajudou na minha coordenação motora, no meu equilíbrio e o meu desenvolvimento de força. Que ajudou muito no patins, pra suportar o impacto, me equilibrar melhor e muitas outras coisas também. Ajudaram muito no patins e estão ajudando. Cansado, muito cansado. Muito cansado. Vim dar aquela velha volta de skate. Olha o que eu encontrei. O Farlison. Olha, meu filho, tá treinando aí. É bom que eu posso acompanhar de perto o treinamento dele. É bom que eu posso acompanhar de perto o treinamento do 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 treinamento. Obrigado.